A fazenda Bacuri do Seu Gabriel optou por investimentos em genética ainda nos anos de 1990 para agregar mais valor à propriedade paulista. A troca do gado Nelore comercial pelo Gelit deu certo e trouxe bons resultados. Trabalhando com um norte, com um objetivo bem definido, com persistência, valorizando nesse trabalho a questão do melhoramento genético, os avanços são muito grandes. É possível produzir hoje com maior produtividade, maior eficiência e assim tendo uma lucratividade maior. A mesma preocupação tem ocorrido em outras raças como o cenepol. O Ricardo queria sair da pecuária extrativista para alcançar mais produção com menos tempo e menor custo. O ganho que você tem a nível de genética é fantástico, principalmente animais avaliados. O que a gente consegue ter? Você consegue um peso maior na desmama, você faz com que os seus animais são melhoradores, você tem mais fertilidade. E quando você começa a avaliar, você começa a valorizar, você começa a ter uma evolução. Então só evolui quem avalia. E se você está usando um touro que não é avaliado, é a mesma coisa de você ter um remédio sem bula. Você não sabe para que serve. Então você vai, é o boi kamikaze, né? Você vai julgar na sua boiada um animal que não tem condições nenhuma de melhorar seu gado. O seu Luiz foi um dos pioneiros na seleção de animais na região de Ibaté, em São Paulo, ainda na década de 1980. Neste período, trabalhou a genética da raça Santa Gertrudes, com foco na venda de matrizes e tourinhos. Investir em reprodução teve benefícios. Você tem que ser seletivo, você tem que trabalhar com genética para poder produzir um animal mais pesado, um animal mais bem conformado, com uma carne melhor mesmo, mais saborosa, mais macia. E isso tudo, a genética, você tem nos animais melhoradores, você tem a transmissão dessas características para os filhos. Isso faz com que você consiga, no seu mercado, você consiga vender melhor os animais e está à frente com relação à produção de uma pecuária mais moderna, que exige mais hoje do que exigia anos atrás. Apesar de todas essas conquistas, esses pecuaristas representam a minoria na criação bovina brasileira. Mesmo tendo o maior rebanho comercial bovino do mundo, não somos os mais eficientes na produção de carne. Pesquisas indicam que a ocupação das terras é de menos de um animal por hectare. Em relação à parte reprodutiva, o ideal seria um bezerro por vaca ao ano, mas na prática não é assim. Para se ter uma ideia, a média de idade do primeiro parto chega em alguns lugares a 48 meses. Diante de tudo isso, a pecuária precisa mudar, investindo durante todo o ciclo do gado. O uso de sêmen e de touro é uma destas etapas, mas faltam machos de qualidade. Para atender a demanda do mercado, é importante ter agilidade na escolha dos melhores animais. E esta é uma das preocupações desta empresa, que investiu na ampliação desse centro de performance de bovinos. A ampliação teve como foco o bem-estar e o conforto dos animais. São 18 metros quadrados por cabeça, estrutura sombreada, aspersores para controlar a poeira, além de área protegida para o coxo. O local tem capacidade para receber mil bovinos. Produzir uma genética boa, produzir uma genética superior, melhoradora, para chegar nessas fazendas e atender essa demanda que ainda é muito carente. Então o centro de performance vem também para buscar preencher essa lacuna da falta de produção que nós temos no campo. Em mais de uma década de trabalho, já foram avaliados mais de 8 mil touros e comercializadas mais de 1 milhão e meio de doses de sêmen. Os técnicos analisam peso, ganho médio diário, marmoreio, eficiência alimentar e vários outros itens para identificar o melhor animal. Para vir para cá, o pré-requisito tem que ser registrado na Associação de Raça. Esses animais ficam por um período de prova, 42 dias de adaptação, mas 100 dias de prova. E nesse período é medido o consumo alimentar deles e o ganho de peso. E aí no final da prova a gente tem uma série de características que a gente avalia e pontua e essas características formam um índice de seleção. E com esse índice a gente ranqueia os animais, do melhor até o pior. E de posse desse índice a gente vai lá e sempre os primeiros são candidatos a vir para a CRV Lagoa e integrar a bateria comercial. A iniciativa é apoiada pelos produtores. Esse tipo de instalação permite que um grande número de criadores possa se valer dos serviços prestados nessas instalações para melhorar o seu gado nesta característica que é muito difícil e muito cara de ser desenvolvida. Os animais que são bem avaliados aqui, que são campeões ou que vão muito bem, são usados nos rebanhos e vão produzir para passar essas características que foram selecionadas aqui, vão passar para os filhos, para as filhas. E na pecuária em geral nós vamos ganhar um ciclo mais curto, animais abatidos mais novos e por causa disso também produzindo uma carne melhor e mais saborosa para o consumidor final. É fundamental e não tem como partir para uma pecuária de evolução sem passar para um centro de performance. Aqui você tem condições de avaliar não só o que você está trabalhando, seus animais. Às vezes você tem na sua fazenda animais que você acredita que um fenótipo fantástico, mas na hora que você começa a analisar, eles são animais que não são melhoradores. Você começa a reverter o seu próprio negócio. Você vai ter a oportunidade de repensar a sua atividade, repensar tudo aquilo que você tinha sobre o conceito de pecuária, trazendo seus animais para cá. Aqui sim você vai ter a realidade do seu rebanho, a realidade que você pode contribuir para a pecuária nacional.